Música No ar, rota do dia A onda agora é rota Boa tarde Marcos Cardoso Muito boa tarde pra você chegando agora nos 23.1 da sua Odia TV, Rede TV Piauí Brasil Sistema, o dia de comunicação líder Qual o assunto é credibilidade? Aqui Marcos Cardoso, desde criancinha, sinta-se meu amigo pessoal Até as 12h45 eu conto pra você a realidade da selva de pedra nua e crua O que ela nos reservou nas últimas 24 horas Você acompanha agora, no mais topzera do horário do almoço O programa que não esconde absolutamente nada de você Boa tarde Rafael Tá bom filho? Você tá aqui agora fixo, como é que é? Vou tá só passando hoje aí Ah, tá só hoje né? Tá bom Boa tarde Dinaldo, tudo bom meu querido? Irmão? Tamo junto Quero nesse momento abraçar o suíter mais estourado do Brasil Quem que tá comigo aí hoje? Boa tarde Jonas Porco, tudo bom meu querido? Boa tarde Jonas O que é que é? Tá tudo bem aí? Nossa, quem é que tá com você hoje aí? Tá certo Tá certo, abraço aí pra Paula, Paula de Oliveira, nossa produtora Eu soube hoje que o nosso amigo, nosso amigo Andrade paga 55 reais pra cortar o cabelo Você acredita nessa história? 55 meu filho, viu? E é na tesoura Vamos juntos, espalha pra todo mundo que o Rota já tá no ar O mais topzera do horário do almoço O programa que não esconde absolutamente nada de você Espalha pra todo mundo que a onda agora é Rota! Bota o Marcos Up, bota o Marcos Up Eu quero a sua participação A sua participação, a sua denúncia A sua reclamação, a sua reivindicação A partir de agora, através do Marcos Up Que já tá na tela e tá liberado Pra você participar com a gente 9911-2111 9911-2111 Que tá chegando agora, tá pegando a pratada Tá pegando a pratada Tira uma selfie Tira uma foto da pratada E compartilha conosco Manda pra gente Você tá acompanhando o Rota com a família? Você tá aí sozinho acompanhando o Rota? Não importa O importante é que você tire uma selfie Televisora ao fundo E mande pra gente através do Marcos Up 9911-2111 Vai tirando aí a sua selfie Manda pra gente através do Marcos Up A sua denúncia, a sua reivindicação São válidas através do 9911-2111 É o Rota que já tá no ar O mais top zero do horário do almoço Eu já trago a primeira situação Presta atenção Nós vamos agora ao município de Timon Onde você vai conhecer a história De um homem Que completou 18 anos de idade Algumas semanas atrás Ou seja Ele praticamente comemorou a maioridade Na cadeia Ele completou 18 anos Ele completou 18 anos E após a comemoração Acabou sendo preso Segundo a própria polícia Ele administrava Um CNPJ do capeta Lá no município de Timon O garotinho da praia O garotinho da praia Nos conta a história O play é do Jonas Fofo E o Rota Já está no ar Porque a realidade da selva de pedra Tá assim Vai Conta aí garotinho da praia Olha Jonas Quando estiver no ponto aí Você me posiciona Pra gente Pra gente acompanhar essa história História do garotinho da praia No município de Timon Inclusive hoje Muitas broncas Do município de Timon Aqui dentro do Rota Bota o marco zap Bota o marco zap Pro povo participar com a gente 9911 2111 E continua valendo a sua participação Dentro do Rota Quero lembrar Só me confirma Só me confirme Nós estamos Nós estamos nas redes sociais Ao vivo hoje Nós estamos Via Tá certo Vou esperar aí Essa máquina tá bugada Olha Eu quero só que Estamos ao vivo Pronto Estamos ao vivo No Facebook Na página do sistema O dia de comunicação Dá uma passadinha lá Dá um salve E manda teu alô E é importante Que você compartilhe Página do sistema O dia Coloca aí Sistema o dia Coloca sistema o dia Pra você acompanhar O Rota ao vivo Dá um salve Compartilha Dá uma moral E eu tô esperando Eu tô esperando Por você Tá bom? 9911 2111 Tá esquecendo Bora Bora Rota É Andrade Uma hora cola Vamos agora ao município de Timon No vizinho estado do Maranhão Onde uma sementinha do mal Acabou sendo presa pela polícia A acusação Tráfico de drogas Esse bebezinho Segundo as investigações Tocava um CNPJ do capeta Lá no município de Timon Completou 18 anos E após a comemoração Acabou o caí Os detalhes com Garotinho da Praia O play do Jonas Fofo No mais topzera Vai Conta aí Garotinho da Praia Nós estamos aqui na cidade de Timon De a polícia civil Olha aqui Denarque acabou prendendo Na manhã da última terça-feira O Lucas Matheus Ele que completou a maioridade No último dia 5 de abril Já havia sido preso Desta vez, mais uma vez Portando armas de fogo Várias drogas Na residência da sua tia Aqui no Parque Alvorada Depois de várias denúncias A polícia chegou até essa residência E o prendeu Você está vendo as imagens As armas As drogas E agora vai responder processo Já que completou 18 anos Agora Nós conversamos com o delegado Ricardo Erlon Ele dá mais detalhes Sobre essa prisão Do Lucas Matheus Apenas 18 anos Mas com várias passagens Pela polícia A equipe logrou o êxito Em encontrar Dentro de um guarda-roupas No interior Do quarto que ele ocupava Toda essa droga Essas duas armas de fogo Sendo uma delas De fabricação artesanal O revólver calibre 22 E as 11 munições Então bastante droga Crack Cocaína A quantia de dinheiro Resultante da comercialização Das drogas E as duas armas de fogo Agora delegado A tia dele sabia Desse envolvimento com o tráfico E também essas armas? Ao que tudo indica não Porque a tia deixava a casa só Passava o dia trabalhando E vinha pra casa só no período noturno Então os indícios apontam O fato de que a tia Desconhecia A conduta do Lucas Matheus Ou seja Ela desconhecia Que o Lucas Utilizava a casa Pra guardar Tanto as drogas Quanto as armas de fogo Acredito que além dele Outras pessoas Estão envolvidas também Nesse tráfico Também em assaltos Com essas armas É o que eu tenho sempre dito O tráfico de drogas Ele funciona em rede Tá aí É o Lucas Matheus Se fosse uma dupla Sertaneja Ia faturar dobrado Sozinho O Lucas Matheus Segundo o levantamento Feito pela própria polícia Ele já possui Várias passagens Quando era menor Ou seja Ele foi apreendido Inúmeras vezes Um verdadeiro Clínico geral No submundo do crime E que ao completar Dezoito anos Acabou Caindo novamente Desta feita Preso Porque nas últimas vezes Em que ele caiu Nas garras da polícia Ele foi apreendido Uma sementinha do mal Foi apreendida Várias vezes Agora Desta feita Ele foi de fato Preso Porque já Completou os dezoito anos Chegou a maioridade E os crimes Acredito eu Cometidos Por este cidadão A partir de agora Serão cobrados Ao rigor da lei Tráfico de drogas Vendedor de armas Enfim São muitas broncas Que pesam Contra Esse jovem E eu acredito Que a partir de agora A bronca Será de fato Paga Por ele Ao rigor da lei Bota o marco zap 9911 2111 Continua valendo A sua participação Porque agora Eu vou dar uma dica Para você Da autoescola Pontual Olha Eu conheço Inúmeras pessoas Que já bateram Cabeça Ou estão Batendo cabeça Devido a negociações Malfeitas O cara está tentando Vender um carro E ele só está pensando No dinheiro O que importa Para ele É o que acontece Ali no primeiro momento Recebeu o dinheiro O cara já leva o carro Amanhã ou depois A gente vai fazer Aí portanto Realizar a transferência E é aí Que o negócio Começa a enrolar Eu conheço Inúmeros casos Onde o comprador Acabou viajando E a partir deste momento Começaram a aparecer As multas Começaram a aparecer As multas E aí Um liga para o outro E aí Que dia Tu vai transferir Olha Eu não tenho tempo Que dia Que você vem A capital Para a gente Realizar o processo De transferência Olha Eu estou sem tempo E aí A coisa vai se agravando As multas Vão chegando E o abacaxi Vai ficando maior É exatamente Nesse tipo De situação Onde a Emplacadora Pontual Atua Aliás É credenciada Ao Detran Há vários anos Prestando um serviço A população A você Cliente Imprimando Exclusivamente Pela qualidade Desses serviços Que são prestados Lá na Emplacadora Pontual Você está Com uma situação Dessa Você está Com uma situação Dessa É muito fácil Você resolver Entre em contato Agora mesmo Através do Telefone 99710338 Lembrando Que esse telefone Também é o WhatsApp 99710338 Você vai falar Com o nosso amigo Jamil E com toda A equipe Da emplacadora Pontual Que está Pronta Para resolver O seu problema Lá na Emplacadora Pontual Você realiza Renovação De licenciamento Segunda Via de circulação De veículo Transferência De propriedade Transferência De jurisdição Segunda Via do DUT Renovação De CNH Exatamente Mudança De permissão Para permanente E renovação De chassi Dentre muitos Outros problemas Aí você me pergunta Marcos Cardoso Como é Eu estou tentando Renovar a minha carteira Como é que eu faço Entre em contato Agora mesmo Com esse número 999710338 Que você não vai se submeter As longas filas No DETRAN Exatamente Tempo é dinheiro E você que não quer Perder dinheiro Entre agora mesmo Em contato Com os amigos Da emplacadora Pontual Que eles irão Resolver a situação E claro Deixar na boca do gol Só para você Triscar Fazer o gol E resolver a sua situação Emplacadora Pontual Há vários anos No mercado Piauiense Credenciada Ao DETRAN Verdadeiro sucesso E claro Com o know-how De milhares De casos Resolvidos Com sucesso 999710338 Mas ligue agora Não espere O negócio enrolar Mais ainda Viu? Ligue agora E converse com Nosso amigo Jamil Emplacadora Pontual Vem cá Filho Liga lá 99710338 Davi Cantor Uma das primeiras amizades Do youtuber Winderson Nunes Quando ele chegou aqui na capital Para quem não sabe Ele foi recepcionado Aqui pelo nosso amigo Davi Cantor Você nunca mais falou com ele não? Rapaz Dá para gravar um vídeo Os meus Dá para apresentar uma música Depois que você cobrava Viu? Porque nessa altura Do campeonato É muito sucesso As prioridades são outras Aí o cara esquece Não, não, não Não estou falando De interesse não Estou falando De oportunidade Peça uma ajudinha Para você Você tem muita música Olha Para quem não sabe Para quem não sabe Davi Cantor O nome já diz Davi Cantor Ele é uma excelência Olha a música dele aí Olha a música dele aí Essa música está valendo Para hoje Vale mil Está tocando Eu estou tocando Boa música Aumenta o som Andrade Por favor Corta Vai Tira Presta atenção Eu vou lhe dar uma dica É muito bom Quando nós encontramos Pessoas que Podem nos ajudar E o Whindersson Nunes Quando veio para cá Com o dinheirinho da passagem Ele veio de onde mesmo? Lá do Bom Jesus Com o dinheirinho da passagem Contado Uma das pessoas Que estendeu a mão para ele Foi você Se você pegar essa música Se você pegar essa música Você tem que grava Hã? Ah, já é regravação Presta atenção Você pega essa música Você bota um litro de cachaça Na mesa Pega um violão Começa a cantar E deixa ele cantar Só um refrão Eu pito meu cabelo Eu pito meu cabelo De amarelo Se daqui uma semana Você não está estourado No Brasil Eu mudo de nome Se daqui uma semana Aí você vai começar A esquecer da gente Então Tira a trilha Litril de cachaça Na mesa Porque assim Os sertanejos Todos fazem assim, né? Aliás Eu gosto muito De música sertaneja O problema é que A música sertaneja Eu não sei Parece que ninguém Paga a conta Parece que ninguém Tem problemas pra resolver A música sertaneja Hoje ela se resolve Apaixonado Bêbado Virar o carro Acabar com o dinheiro Rapaz, acabar com tudo A música sertaneja Se tornou destruidora É acabar com tudo Com o carro Virar o carro E sempre apaixonado Será que não dá pra ficar apaixonado E não acabar com as coisas E pegar chifre E botar chifre Chifre E pegar chifre Aí tu bota a garrafa Pega o violão E você pode gravar um vídeo De 30 segundos Rapidamente vai viralizar E o safadão vai te ligar Pra gravar essa música Vai acontecer um monte de coisa Esqueça da gente não Viu Olha eu vou pro intervalo Esse é o Rota Até as 12h40 Eu conto pra você O que a Selva de Pedra Nos reservou Nas últimas 24 horas 24 horas Olha Presta atenção Tira a trilha Lembrando que nós estamos Ao vivo agora Através da página Do Sistema o Dia de Comunicação Coloca lá Sistema o Dia de Comunicação Ontem foi bom Viu Ontem foi bom Nós conseguimos avançar Significativamente ontem E eu quero lembrar Que você pode nos acompanhar Agora Eu falei que nós estávamos no ar Houve um pequeno problema técnico Que já foi resolvido Aqui pela nossa técnica E você pode dar uma passadinha lá Pra dar um salve pra gente Compartilha Dê o seu alô lá Através da página do Sistema O Dia de Comunicação Tá bom Você dá uma passadinha lá Dá aquele oi pra gente E eu quero mais uma vez Agradecer a você Que nos acompanha Através das redes sociais Eu vou pro intervalo Na volta Você vai acompanhar Uma situação Onde dois ninjas Foram presos Pela polícia No município de Timon Eles Andavam em uma motocicleta Transitavam em uma motocicleta Com uma arma do Peter Pan Quando eu falo Da arma do Peter Pan Não é propriamente Um simulacro Um artefato Produzido Pela mente Impulsionada Por poderes malignos Os caras estão Construindo pistola Agora não acredita Mas é um tiro na carreira Que calça Calibre 38 Tem uma fábrica Grande aqui em Teresina Porque todo dia Nós mostramos aqui no ar Apreensões realizadas Pela polícia Onde a mesma Apreende Esse tipo de Artefato Na mão dos ninjas Aqui De Teresina E de Timon Tem que saber Onde é que está funcionando A fábrica Você vai acompanhar Essa situação E pasme Os ninjas Aporem Após Tá aí ó Mas não se engane Viu Essa merda Mata Apreendida Apreendida Esse artefato Foi apreendido Pela polícia Não é um simulacro Na realidade Essa porcaria Atira e mata a gente Acredita se quiser E após a prisão Os dois Simplesmente Debocharam Da polícia Tá aí ó A cara dos bebezinhos Eles simplesmente Debocharam Da polícia E reagiram Como se absolutamente Nada Tivesse Aconteceu Agora a sorte Deles Inclusive É uma outra Situação Eu não Recordo bem Se é nessa Situação Me parece Que um dos ninjas Na abordagem Da polícia Já estava Com a arma Em punho Eu não sei Se é nessa situação E por pouco Ali não houve Uma troca de tiso Eu vou pro intervalo Não ousa triscar No controle Ensinou a mão Cai Eu volto já já Com muitas outras Até as 12h40 A realidade da selva de pedra No mais topzera Do horário do almoço O programa Que não esconde Nada de você Espalha pra todo mundo Que a onda agora É Rota Eu vou pro intervalo E volto já Segura Segura